No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje pessoal, a gente está aqui, continua aqui na concessionária Jeep DVA, que está já aí para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai conhecer aqui o novo Wrangler, Wrangler Rubicon, que é o top de linha da Jeep. Hoje o carro mais caro à venda aqui na concessionária da Jeep. Claro que ainda tem as Dodges, Dodge Ram, mas enfim, Jeep, Jeep, esse aqui é o top de linha. A gente já está aqui com a chave, a gente vai conhecer o carro agora. Vocês sabem que eu estou querendo comprar outro carro? Quem sabe esse aqui não é uma opção? Não sei, já vai deixando aí nos comentários para mim saber o que você acha, qual você prefere dos que eu estou mostrando aí para vocês. Para quem perdeu, a gente postou um vídeo ontem ou antes de ontem, enfim, não lembro, mas está aí no canal do Jeep lá. Jeep, novo Jeep Renegade lá, que acabou de lançar. Então assiste ele também e tem vídeo da Dodge Ram também, 1500, quer dizer, não é mais Dodge, não é só Ram, Ram 1500, aqui no canal também eu vou deixar no card aí. Mas hoje a gente vai conhecer essa estrela aqui, que é o Wrangler Rubicon, pessoal, que é o mais top de linha aqui da Jeep. A gente já está com a chave dele aqui, olha só a chave aqui. Claro que não podia ser diferente, é uma chave canivete, olha só, bem legal. Inclusive a chave dele é bem bonita, olha aí, ele já está aberto. Esse aqui é o top de linha hoje da Jeep, para quem quiser um carro off-road, ele vem em duas versões, a Saara e a Rubicon. A Rubicon vem mais preparada para o 4x4, por exemplo, com esses pneus aqui AT, você já vê que o carro é preparado para o 4x4, quando esse pneu é o Gomuda, que é igual o pneu que eu coloquei no meu Compass, tá? Então, preparado para o 4x4, ele vem com roda aí, aro 17, tá pessoal, pneu 255, 75, tá? É bem largo, mais de um palmo de largura, é um carro bem grande, né? Como vocês podem ver, quase do porte de uma Dodge Ram, um pouquinho menor aí, de uma Dodge Ram 1500, né? Aqui a gente tem a ficha técnica, né, com o preço, ele é um motor 2.0 turbo, tá? 4 cilindros com 271 cavalos de potência, tá? Claro, tração 4x4, 8 marchas, 40 kg de torque, na verdade é 272, né? Eu falei 271, ó, quase 41 kg de torque, enfim, tração 4x4, airbag, todos aqueles detalhes aí que um carro desse pode ter, tá? Valor, hoje, né? 439,590, tá? Lembrando que esse valor pode mudar dependendo do dia que você vier aqui, né? Porque a gente sabe que tá uma loucura o preço dos carros no Brasil, né? Muda todo dia. É um carro aqui que já vem com os ganchos, né? De reboque, tanto na frente quanto atrás, para-choque de ferro por baixo, aqui é plástico, mas por baixo é ferro, tá? Então, um legítimo 4x4, pra poder dar uma encostadinha aqui. Outro detalhe que você percebe que é um legítimo 4x4, pneus e rodas pra fora um pouco do carro aqui, ó. Tá vendo, ó, com os paralamas ali? Por quê? Se você, por um acaso, encostar esse carro num barranco, ele encosta primeiro os paralamas, que são de plástico, flexível, e depois o pneu. Geralmente, o pessoal ainda coloca um pneu um pouquinho mais largo pra encostar realmente primeiro o pneu e não o paralama. E não encostar as portas. Então, o que acontece? Você tá fazendo uma trilha, encosta primeiro o pneu no barranco, você não estraga a lata, tá? Podem observar aqui, ó. Olha lá, ó, como os paralamas são pra fora. Então, posso dizer pra vocês que 99% das pessoas que compram esse carro, a primeira coisa que elas fazem é colocar um pneu maior. Porque se vocês observarem aqui, ó, a caixa de roda, ela é bem grande. Então, dá pra colocar um pneu tanto maior em diâmetro, quanto em largura aqui, ó. Ele vai ficar pra fora. Como eu falei pra vocês, é um carro bem alto do solo, né? Bem alto mesmo. É um legítimo 4x4, né? Esse TEP aqui atrás, como não podia ser diferente, tem câmera de ré. Enfim, animal, né? Esse é o melhor que você pode encontrar no 4x4 aqui na Jeep. Lanterna em LED, ó. Olha lá, ó. Aqui o porta-malas, ele abre em duas partes, ó. Então, parte de baixo abre pro lado, parte de cima aqui abre pra cima, ó. O porta-malas é bem generoso, né? Como vocês podem ver. Esse aqui é uma capa que vem junto, porque o teto dele sai. Já, já eu vou tirar o teto ali pra vocês verem. As barras de segurança aqui, anti-capotamento. Como ele é um carro que sai o teto, ele tem essas barras aqui. Caso aconteça um acidente e você esteja sem o teto, você tem as barras aqui pra te proteger, tá? O porta-malas é gigante, tá? Tomadinha 12 volts aqui do lado aqui, ó. Pra você carregar, por exemplo, sei lá, o drone. Ó, dá pra carregar. Aqui embaixo ainda tem um porta-objeto ali, ó. Como ele não tem step dentro do carro, né? O step fica aqui, você tem um step bem generoso. Subwoofer aqui, ó. O som é da Alpine Star, tá? Som assinado. Uma das melhores aí, empresas de som do mundo, tá? No meu Compass, pra vocês terem uma ideia, o som é da Beats, tá? Aqui é da Alpine Star, que eu acho que é melhor, né? Se a gente for olhar também, seguindo o nosso giro aqui. O farol é full LED, ó. Olha lá, assinatura em LED. Com um desenhozinho escrito Jeep ali. Aquela grade característica da Jeep, né? De sete elementos, ó. Dois, quatro, cinco, seis, sete elementos. O capô aqui naquele velho estilo Jeep de abrir, ó. Com uma espécie de uma abraçadeira aqui. Não sei como chama isso aqui, ó. Então é só isso. É só você abrir as duas aqui, ó. O capô já tá aberto, né? Ele tem uma travinha aqui de segurança, é claro. Se eu consigo abrir só de uma mão. Aí, consegui. Tá aí a criança. 2.0 turbo, quatro cilindros. 272 cavalos de potência. E tá ali a turbina, ó. A máquina de vento aí que faz empurrar esse gigante aqui, né? Show de bola, né? É uma máquina, hein, pessoal? Confesso pra vocês que eu fico mexido aqui entre a Dodge Ram e esse carro aqui. Coloca nos comentários aí qual a sua opinião. Será que eu compro um Wrangler? Ou será que eu compro uma Dodge Ram? O que vocês acham? Aí, fechei. Viu que dá pra fechar só com uma mão. E agora, finalmente, a gente vai conhecer o carro por dentro. Dentro dele, pessoal, ó. Ele é um carro alto, claro. Muito alto. Então, pra embarcar, tem uma altura significativa. Inclusive, se você levantar ele um pouco mais, o acesso já fica meio complicado. Mas é assim mesmo, é um 4x4, ele tem que ser o mais alto possível do chão pra você passar as barreiras, tá? As portas dele são removíveis, tá? Por isso as braçadeiras aqui, ó. Então, dá pra você andar sem porta. Se pode andar sem porta, eu já não sei. Eu acho que não, né? Na rua. Mas, enfim. Dá pra tirar a porta, assim como dá pra tirar o teto, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tapete de borracha com drenagem da água aqui, ó. Então, tem buraco ali. Se você entrar com água aqui nele, tem uma saída de água no fundo ali que só sai a água e não entra, tá? Aqui dentro dele, como um legítimo Jeep aí, ele tem uma posição de dirigir extremamente alta e reta, né? Então, se vocês observarem aqui, ó. Olha como o volante é perto aqui de mim, ó. Olha só. Os regulagens do banco aqui, todas manuais, né? Não podia ser diferente. Partida por chave. Eu vou só ligar o painel. Já já a gente liga o motor. Olha lá. Ele tem um painel semi-digital, só com digital no meio e analógico nas laterais, né? É um Jeep, né? Aqui dentro, se a gente for comparar ele com uma Dodge Ram, ele é bem mais simples. Mas é porque é a proposta do carro, né? Ele, ó, a tela é pequena. A Dodge Ram já tem aquela tela grandona. Confesso pra vocês que o interior da Dodge Ram me agrada mais. Essa parte, com certeza. Essa parte de tecnologia da Dodge Ram. Mas o 4x4 desse carro é muito melhor do 4x4 da Dodge Ram, né? A Dodge Ram 500 não é feita pra fazer trilha, né? Ela até encara um 4x4, mas é um 4x4 leve, né? A gente pode dizer assim. Olha só. Claro que aqui tem espelhamento aqui pro carro. Enfim, tem vários aplicativos aqui. Inclusive aplicativos 4x4. Climatização também, você controla por aqui. Câmbio aqui automático, claro, né? Aqui tá o câmbio 4x4. Ele tem câmbio 4x4. Vou ligar aqui, ó. Ele tem câmbio 4x4 aqui, ó. Com reduzida e com bloqueio de diferencial, tá? Então você... É aquele câmbio realmente com a alavanca, tá, pessoal? Então conforme você muda ali, olha lá. Ele já começa a mudar ali, ó. Olha lá. 4x4 part-time, que acho que é o part-time, acho que é o reduzida. Aí tem o neutro aqui também, que você consegue colocar ele... É que eu tenho que estar com a... Acho que se eu não me engano com o câmbio aqui no N, pra ele entrar aqui na... Olha lá. Mudar pro 4x4 L, que é o reduzida. Tem que estar no N, enfim. Então são várias opções aqui de câmbio, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, peraí. Ar-condicionado, inclusive, deixa eu diminuir aqui. Ar-condicionado aqui, né? Ele é digital, então você pode controlar por aqui também. Tem rádio normal, navegação, que dá pra conectar o GPS. Tudo de forma mais simples, né, pessoal? Porque é um Jeep, né? É um Jeep. Aqui embaixo também, bloqueio. A barra... Essa aqui é aquela barra, né? Olha só. Barra off-road, ó. Então, você consegue ligar ou desligar aqui, ó. Mas tem que estar no modo 4x4, ó. Até apareceu, olha lá. Off-road disponível só no 4x4. Não tá. Aqui, ó. Também tem vários controles. Esse aqui são a barra da frente e a barra de trás pro 4x4. Ele deixa o carro mais... Eu não posso dizer maleável. A gente pode dizer assim na trilha, tá? Quando tá ligado, ele deixa o carro mais estável pra andar no asfalto. Os controles dos vidros é aqui no meio, ó. Por que que é no meio? Justamente porque você consegue tirar a porta, como eu falei pra vocês, ó. Olha lá. Então, os vidros não são na porta. Você não tem controle. Desligar a música aqui. Controle no... Controle nas portas por causa disso. Aqui tem tomadinha. Vem uma USB normal, USB-C e uma auxiliar. Enfim. Porta-luvas aqui também, normal ali, ó. Olha lá. Pequenininho, porta-luva. Aqui no... Aqui no banco não tem nada. Não tem, quer dizer, não tem aquele... Aquele bagageiro. E aqui no meio tem um... Outro USB com porta-treco aí. O som ali, ó pessoal, ele é em cima também. Iluminação em LED. Por que que é em cima aqui também? Porque não tem som nas portas, como eu falei pra vocês, dá pra tirar. E aqui... Deixa eu até desligar o carro aqui, peraí. Desligou. Por que? Desligar a luz, peraí. Aí desligou porque eu quero mostrar pra vocês que o teto sai. Aí a gente finaliza o vídeo, ó. Então, o teto do Wrangler, pessoal, ele é removível, eu acho que se eu não me engano, em quatro partes, eu acho. Ó, são travas aqui, ó. Ó, soltei. Ó, soltei. Consigo remover o teto, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui pelo lado de fora, ó. Olha só. Ó. Olha aí, ó. Então eu consigo retirar o teto do Wrangler. Ó. Olha aí, ó. Que legal. Viram? Eu consigo tirar tanto essa parte quanto a parte de... A de trás sai agora? Boa pergunta. Não. É, a de trás eu acho que não sai. Ou sai. Peraí. Vamos falar certo. Não, é. A de trás não sai. A de trás não sai. Você consegue tirar só a parte da frente ali. Ah, inclusive vamos aproveitar pra mostrar a trás também, né? A trás bem simples, né? É... Como qualquer jipe. Um lugar pra colocar uma redinha aqui pra abrir. Aqui, ó. De tecido. O negócio da porta. Pra ser fácil de tirar a porta. Controle do vidro também ali no meio, ó. Aqui no meio. Tomadinha aqui 12 volts. Duas USB aqui. É... E saída de ar-condicionado pra trás. É isso. Não tem controle de ar-condicionado aqui atrás. O banco aqui é bem confortável. Inclusive é bem grande, né? Se a gente... Se eu entrar aqui... Vocês sabem que eu sou um cara alto. Tenho quase 1,90 de altura. Olha aí. O banco tá ajustado ali pra mim. Bem confortável, ó. A altura da minha cabeça não fica... Não fica batendo, ó. Olha aí. É bom. Muito bom. E é isso, pessoal. Esse é o... Jeep Wrangler Rubicon. É a estrela da Jeep aqui no Brasil, né? Vou fechar a porta aqui. Essa é... Esse aí é o Jeep. Gostaram? O que vocês acharam? O que vocês acham? Compro esse aqui agora? Compro um Renegade? Compro uma Dodge Ram? Ou compro outro Compass? Ou talvez um Commander? Não sei. Inclusive, coloca aí nos comentários se você quer ver um vídeo do Commander também que ainda não filmei ele. Se vocês comentarem, eu faço um vídeo do Commander também. Deixa nos comentários se você tá gostando desse tipo de vídeo de carro aí. Eu gosto bastante de filmar esses vídeos aqui e vocês direm que eu tô feliz, né? Então, deixa aí nos comentários se você tá gostando. Se vocês gostarem, eu faço mais. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembra de deixar seu comentário, compartilhar, se inscrever, mandar pros amigos, tudo isso. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, né, pessoal? Não esquece. Se você quer comprar um Jeep, vem aqui na Jeep DVA, Balneário Camboriú, Florianópolis ou Itajaí, tá? Ou se você for de outro lugar do Brasil, não for aqui da região do litoral, qualquer Jeep pelo Brasil aí. Beleza? Não esquece. E se for comprar, fala da gente pra eles, né? Pra gente ganhar um... Como é que fala? Um presente aí. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma